oi no Lá oi no Lá fala pessoal beleza são 9 horas da noite estou aqui com o Dani mas é só 21 Maravilhola o Mãe tá e o Dani tá se dando trompete aqui o Dani tá animado agora só aprender esse bucal que tem um item aqui que é rodo dorado é o risonador risonador O papai já tinha um monte de vocal aí, ele me deu um. Isso aí. E ele aprendeu muito o que é novo. Vou compartilhar com vocês aí. Vamos lá, Dani? Vai, vamos lá. Mary had a little lamb. Vamos nessa? Caralho, é isso aí? O moleque tá arrasando, tá? Se liga. Vamos tentar de novo? Vamos lá.